Me chamo Vera Lúcia, chamada Verinha. Sou vice-presidente da Associação Mulheres Unidas pela Esperança do Morro da Polícia. Eu espero que Porto Alegre possa ter, nesse momento, um momento de pensar o ontem, o hoje e o amanhã. Comparem o antes, o ontem, o hoje e o amanhã. E vocês terão a resposta dentro de vocês, da questão da educação, da cultura, do cidadão, que foi o mais prejudicado, o trabalhador. Eu gostaria que Porto Alegre renascesse a esperança, renascesse, ou seja, o comprometimento de pessoas enganjadas na luta, que tenham palavra, responsabilidade, que tenham, de fato, comprometimento que está faltando com a nossa Porto Alegre. Legenda por Sônia Ruberti